Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participei todos os dias do Rotina do Trader, onde a gente fala sobre Bolsa de Valores e Mercado Financeiro, a gente vai passando um pouco aí da nossa rotina, um pouco aí das experiências, falando aí sobre o Day Trade nos mini contratos, mini índices, mini dólar e agora no milho também, que você pode fazer o Day Trade no milho, ali pela corretora Nova Futura, www.novafutura.com.br, você abre sua conta lá, assessora 319, Nova Futura VIP e você consegue ali trabalhar com uma corretora boa, uma corretora independente, uma corretora, uma das maiores do Brasil, a maior independente do Brasil. Então pessoal, vamos hoje, estou com o tanque vazio, vamos pegar os custos de uma saída, vou fazer um churrasco, hoje é sábado, olha aqui, churrasco para domingo, só para três casais de amigos e eu, então eu vou fazer um churrasco e a gente vai, olha aí, desde a saída aqui, os custos de um churrasquinho aí, um churrasquinho legal, um churrasquinho bom, né? Eu vou ver se eu compro aqui uma carninha, não sei se eu compro no vermelho ou tem um negócio novo aqui, o frigorífico Goiás, então eu posso também dar uma arriscada aí no frigorífico Goiás aí, para a gente ver os preços aí também, mas eu já vou para comprar e já a gente vai fazer o balanço de uma saídinha. Aproveitar que o carro está com o tanque vazio e já computar todo o custo da nossa saídinha, né? Da nossa saídinha normal aí. Vem comigo e segue aí a rotina do trader. Primeira parada aqui do churrasco, comprar uma salada, um lugar especializado em massas, mas aí eu vou comprar uma salada de grãos. Primeira na largada, R$510,00 uma salada e uma torta já para o outro dia aí, torta de frango. Os caras que são especialistas, né? Os caras que são especialistas em massa aqui. E é isso aí, só o começo, para cima. Vamos para o próximo passo aí, abastecer o carro e ir atrás da carne. E agora a gente vai abastecer o carro. Vamos ver se tem gente no botequinho. Olha o pessoal tirando selfie no botequinho, as menininhas tirando selfie, olha. O pessoal tirando selfie no botequinho de boa, né? Isso aí. Legal, botequinho legal, todo mundo tranquilo. É isso aí, os trabalhadores do Brasil. E a gente vai abastecer o carro. Hoje vocês vão ver o custo normal de uma pessoa que está fora do ciclo aí, da manada. Olha, cara, casinha para passarinho, que legal. Então eu vou fazer o nosso custo básico de um churrasco. Para a gente postar no final ali a conclusão, né? Do porquê que a gente tem que se desvencilhar desse ritmo de prisão que vocês vivem normalmente. Por isso que a gente tenta passar para vocês, cara. Presta atenção no que a gente fala. Observe o que a gente fala. Você não precisa gastar concurso, não precisa fazer nada. Só presta atenção, vê se você muda a ideia. Virou a chave da cabeça, o resto fica fácil. Mudou o pensamento ali, o resto fica legal. Você consegue crescer, evoluir. Você consegue mudar para outro nível de vida. E aí não volta mais, tá pessoal? Depois você muda. Depois que você tem uma situação ali de conhecimento, né? Você abriu o conhecimento. A cabeça expandiu. Dificilmente você vai voltar para uma situação ruim. A situação que você vivia antes. Uma situação de escassez total. Você não consegue... Pô, o guest tem 500 pau ali para uma salada de grãos, não sei o quê. Pô, a minha turma ali, o pessoal gosta. O pessoal, meus amigos ali gostam. Uma salada de grãos e tal. Ainda comprei uma torta. Ó, o lugar é caro. Aí que tá. Qual que é a sua relação entre caro e barato? Porque uma coisa é falar assim. Não, mas eu consigo viver por mês com 300 reais. Aí que planeta você tá vivendo? O nosso dinheiro hoje, o 500 reais que era há 5 anos atrás, o 500 reais que era 5, 10 anos atrás, hoje equivale a 100 reais. Então assim, um carro hoje que... Por exemplo, eu sempre tive X6, a BMW X6. Eu não tô comprando desde... Faz uns 4 anos que eu não comprei X6. Até o que a X5 ali vendi, né? A X5 agora também. Mas assim, custava 350 mil, 400 mil, 500 mil. E aí ela foi pra quanto? 1 milhão e 100. A gente tava com uma Z4, igual essa que vai passar aqui, ó. Eu paguei 310 nela, igualzinha essa aqui, ó. Só que a minha era branca, né? Hoje, hoje... Ó, ela vai passar aqui do lado, ó que bonitinha. A nossa Z4 era igualzinha a uma dessa daqui, ó. Só que branquinha, né? Então, se você chegar e usar e comprar na hora certa e tal, legal, eu paguei 310, vendi por 450 após 3 anos de uso. Só que não fabrica mais dela. Ah, mas aí você não consegue comprar. Ah, daqui a pouco lança uma elétrica e a gente compra outra. Só que com o quê? Com o preço ajustado. Na hora certa. Então, você tem que saber fazer as coisas, tá? Então, por isso que eu tô passando pra vocês uma noção. Depois que você destrava bastante coisa na cabeça, você vai conseguir entender bastante de como fazer planos, de como gastar e de como investir. E aí não vai te faltar mais dinheiro. Essa é a ideia. Tá? Vamos ver quanto que vai dar abastecida aqui. Tá zerado, ó. Ó, abastecida aqui. Um total de... 323 reais. 59 litros. Tava no seco. Aqui, trêsinho. Então, já mais 323 reais. Então, na saídinha aqui, ó. Aqui, então, mais 323 reais. Vamos somando. Agora, a gente vai lá buscar uma carne. Um carvãozinho. E depois eu vou naquele outro... Vou lá no vermelho gril, né? Vermelho gril aqui, já. Busco uma carnezinha. E depois eu passo ali naquele frigorífico Goiás aí, pra ver qual que é lá. O que que tem de bom ali. Tá? Ó, quem gosta de carro top aí, ó. RS5. Top, hein? Ó, tem uma Z4 vendendo aqui. É uma pretinha. Ó, tem uns carrinhos legais aqui, ó. Ó, Z4 preta. Ó, cara. Tem aquele carro. Esse carro dos influencers ali, ó. Como que é? Aqueles... É... Não lembro desse carro. Tem uns caras aí... De marca digital, tá usando muito esse carro aí. Acho caro esse carro. O tipo de carro que é. Eu não lembro o nome desse carro aí. É... Não sei o nome desse carro. É um... É aquele ali, vocês viram, né? Eu não compraria um carro daquele, nem a FAL. Não acho legal. Não acho legal mesmo. Eu gosto de carro premium legal e com preço legal. Essa caminhonete aqui é muito legal. A classic aqui é legal. Tá? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos valendo nossos projetos sem vida. Nós estamos com o projeto de ir pra Joinville fazer cursos de balé. Ah, de balé? Joinville? Uhum. Tá brincando? Eu gostaria de contribuir. Lógico. Vou contribuir com você aqui. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Hoje. Legal, né, velho? Joinville, né? Joinville. Um abraço aí, ó. Roger. Galera aí que tá de Criciúma ali. Galera de... Santa Catarina. O Robson. Tão a galera top ali em Santa Catarina. As meninas tão fazendo balé. Querem viajar pra Joinville. Tem que colaborar, né, cara? Tem que colaborar. É o melhor... Se eu não me engano, Joinville aí é o melhor negócio de balé do Brasil, cara. O melhor congresso. Não sei. Negócio lá de balé. Negócio que eles fazem apresentação aí. Tem que contribuir. Ah, eu tô... Eu não ia parar a filmagem aqui, tá, pessoal? Tá? Deu senhão aí e tal, né? Enfim. Dá pra ajudar, né? Importa que cada um dá um pouquinho ajuda. E vamos parar aqui no Vermelho Grill. Vou comprar aqui minha... Minha... Ó. Tô parindo aqui no Vermelho. Quando a galera vem no treinamento presencial, a galera gosta de vir demais aqui nesse lugar aqui, ó. Pegar um carvão. E uma carne aqui. E vamos ver quanto que vai dar também esse rolezinho aqui. Ó, aqui tem o carvãozinho. Carne top. Mandioca, tudo. E? Tem de tudo aqui. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui e quanto que vai dar. Ó, esse aqui é o melhor sal que tá vindo aí, cara. Esse aqui é o que eu já tenho lá, então. O custo dele é 20 reais esse sal. Sal de pimenta, bodinha e alho. Esse aqui é o top. Aqui eu vou pegar aqui uma... Uma carne. Pãozinho de alho. Mandioquinho. E tal. E vamos pra outro canto lá buscar uma linguiça mais simples. Aí, pessoal. 709 reais. Só pra começar. O churrasquinho vai ser bom. O churrasquinho é bom. Ah, pessoal. Lembrei do carro lá. O carro lá é o Corvette, né? O carro dos influencers digitais aí. É um carro que leva cacete até de X5, tá, pessoal? Então, eu acho uma bosta, tá? Eu falo assim, né? Nunca tive. Não tenho vontade de ter. Tava com uma Porsche carreira S agora, esses tempos atrás aí. Aquela ali dava até medo de andar. Agora, um carro daquele ali. Manco, né? Carro que não vai. Não tem... Não é bom. Não é um carro legal. Eu acho feio também. Mas é aquele carro ali, tá? E... Dá pau... Leva pau de X5, tá? Leva pau de carro aí... De SUV, né? SUV de luxo, né? Então... Eu... E duro, né? Carro ruim, né? Ah, mas não é pra ser confortável. Então, compro um Porsche também, que é um pau duro, ruim pra caralho. Mas, pelo menos, é um... Né? É um carro legal, né? Um carro... Porsche é Porsche, né? É um mito, né? Se bem que hoje tem Porsche pra todo lado, né, cara? Perdeu um pouco a graça o Porsche. Qualquer Zé Ruela aí, financia um Porsche e sai andando com o Porsche. Então, é... Tem a hora certa de você ter carro ou não, né? Ô, vem aqui agora nesse Free Bifo Goiás. Pra gente ver qual que é aí da carne aqui. A gente vai aqui no Free Bifo Goiás pegar o restinho das carnes. Top aqui, hein? E tem até piqui, hein, cara? Tem até piqui aqui pros goiãs aqui, ó. A rua é piqui. Olha aí, ó. Grande a meio do Goiás, é? Chama. É isso aí. Vambora, pessoal. Legal aqui, ó. Cada vez mais legal pra comprar as carnes boas, hein? Show de bola. Aqui vai ficar mais baratinho, ó. 328. Isso aí não, cara. Mas pelo jeito, os caras fazem até churrasco pra cá, ó. Tem uma churrasqueira, umas parrilhas aqui. Pelo jeito tem, né? Vai saber, né? Bom, que é bom pra caramba o lugar aqui, ó. De carne também. Ô, LF. Eu não sabia que você tinha mudado de ramo aí, ó. LF Parrilhas. Eu não sabia que você tinha mudado de ramo, cara. Ah, agora eu descobri. Você tá fazendo churrasco. Comprou até um carrinho pra fazer churrasco, né? Tô ligado. Agora eu me liguei. Agora eu me liguei que você tá empresário do churrasco. LF é gente boa, cara. Amigo nosso aí. Visitou vocês aí no último presencial. Ele tava lá. É veterano aí no grupo aí. Show de bola. Saudades dessa galera top, hein, cara? Galera bem top aí. Tá sempre junto aí. Maravilha, pessoal. Maravilha. Começou mais um mês. Mais um mês também pra gente buscar nossa grana. Todos os dias. Aí eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Vou aproveitar esse rotino e contar pra vocês. Hoje, né? No sábado de manhã. O EAD é de segunda a sexta. E aí teve um trader nosso aí. Chegou no sábado. Falou. Poxa, e o que tá acontecendo na sala aí? Aconteceu alguma coisa aí de errado, né? Eu falei, como assim? Hoje é sábado, né? Não, hoje não tem, né, cara? Hoje é sábado. Então, a gente entra num flow ali de todo dia tá acordando cedo. Aproveitando das nove até onze horas, até meio dia ali. Ou a galera bate meta e vaza fora. Já vira um automático, né? Uma rotina nossa ali de ganhar dinheiro todos os dias. Acompanhando o mercado junto ali. Tentando trazer vocês pra uma consistência de fazer um dinheiro totalmente diferente. Você viu que se a gente vai fazer um churrasco simples, ó. Já deu mais trezentão ali. Então, o nosso churrasco ali, cara, já foi pro lado dos quase dois mil reais. Entre abastecer carro e comprar uma coisinha ou outra. Isso que tem churrasqueira, tem o sal, tem as coisas todas, né? Então, assim, acaba assim. Qualquer churrasquinho, qualquer negocinho que você faz hoje, não é barato. É dois mil, três mil, tá? Um churrasco de... Você viu que só tô comprando carne boa, tá? Não tô comprando exagero, mas tô comprando carne boa. Mas qualquer coisinha hoje é muito caro de qualidade. Então, imagina, o cara do salário mínimo, como é que faz? Por quê? Porque ele tá numa pegada diferente. Ele tá numa ideia diferente. Gente, você quer economizar? Tudo bem. Quem economiza não ganha dinheiro. Essa foi uma frase que eu escutei no passado, que me fez pensar. Eu, na minha ignorância, achava que a pessoa... Eu não tinha por que me enrolar porque a pessoa era um bilionário, né? Então, não tava me vendendo nada, não tava nada. Só falou assim, quem não gasta, não ganha. O cara falou isso aí pra mim. Eu falei, ah, mas por que ele falou isso? Depois você vai entender por que que você tem que viver, tá? Por quê? Você só tem média de 80 anos. Do 1 ao 10 anos, você é criança. Os últimos 10 anos, você tá engatinhando já. Você vira criança de novo. Você tem 50 anos pra você viver. Se você viver mal, cara, e você fizer as coisas de qualquer jeito, como que você vai crescer? Como que você vai passar a vida? Passar a vida sentado na frente da televisão? Passar a vida ali, economizando, economizando, depois você tem que gastar com remédio? Então, tem que organizar a cabeça pra sempre estar... Deixa eu ver se aqui dá pra virar? Ah, deu. Agora eu vou do outro mercado aqui. Olha que mercadão bonito. Isso aqui ficou bonito, né? Deixa eu ver aqui a saída. Ué, onde que entra aqui? Ah, entra ali. Eu nunca entrei por esse lado. Olha que mercadão ficou bonito também. Olha, tem uma steakhouse ali dentro, hein? Tem uma steakhouse. Então, pessoal, você passa muito tempo assim, correndo atrás, correndo atrás. E aí, cara, você não vive, passou o tempo, você não teve experiência, você não teve nada. O que que é? Olha que bonito esse mercado, hein, cara? Bonito, olha, dessa visão dele aqui, ó. Bem legal mesmo, ó. Show de bola. Maravilha. Maravilha mesmo. É... E aí, você passa o tempo, você só tem uns 50 anos de vida útil. E aí, o que que você faz? Em 5 anos, você muda a sua vida. Mas 5 anos, se você quiser mudar de novo, por quê? Você vai fazer... Imagina, você vai fazer uma faculdade. No período que você tá fazendo faculdade. 5 anos, você se formou. Você não gostou? Mas 5 anos, você consegue fazer uma reviravolta na vida. Ah, as coisas estão difíceis. Você quebrou? Mais 5 anos. Em vez de você ficar com vergonha, é... Vai correr atrás. Levanta, corre atrás, se mexe. Ah, você levou chifre. Vai, arruma outra mulher, arruma outra vida. Acabou, faz outra vida. Não precisa ter vergonha. Você cometeu um erro. Para, velho. Muda a vida. Volta. As pessoas vão te apontar. Vai fazer tudo, tá? Muda. Olha aqui onde carrega carro elétrico. Quando eu vinha com a E-Tron, eu carregava aí. E eu vou comprar uma Q5, cara. Vou comprar uma Q5... Acho que eu não sei onde que sobe aqui para outro lugar. Vou comprar uma Q5 híbrida. Acho que é o carro mais... Melhor custo-benefício hoje. Eu gosto de Audi, cara. Audi é confortável. É um carro que é um carro inconfortável, sabe? Então, eu acho que eu vou numa Q5. Então, eu tô falando para vocês aqui. Você, às vezes, tá lá. Ah, mas gasta, mas não sei o quê. Cara, por que eu falo para vocês do day trade? Do jeito que eu faço. Day trade com método, tá? Eu não tô falando day trade de qualquer jeito. Tô falando day trade com método. Você tendo responsabilidade, travando perdas, tá? Tendo metas, parando, tá? Entendendo um pouco de mercado. Tô falando nesse sentido. Você vai conseguir se dar muito bem. Você vai, o quê? Aproveitar e acelerar, potencializar tua vida. Não é ter os teus lucros, não é a tua vida. Aí você pode investir, aí você pode fazer o que você quiser. Tá? Mas presta atenção nesse vídeo. Vai ser muito importante para vocês. Tô mostrando o custinho ali do churrasquinho. Mas, para você observar como é importante você entender que, às vezes, você tá em outra sintonia. Você tem que mudar a sintonia para você começar a prosperar, progredir. É uma progressão, é um crescimento, é uma evolução. Ó, pessoal, eu comprei uma dessa aqui, ó. Essa daqui, ó. Overlant. É o carro mais barato que tem hoje. Por quê? Porque não é hora de comprar carro. Eu vou renovar minha frota em 2024. Eu não uso carro usado, não gosto. Tá? Mas também não pago carro caro. Então, não é a hora de comprar carro. Então, eu peguei e aproveitei um carro um pouco mais... Mais, assim, fácil de eu comprar. E depois eu vendo ele mais fácil também. Porque é um carro mais vendido. É o carro que mais tá sendo vendido. Então, é fácil de eu desfazer dele na hora de comprar um outro carro que eu quero melhor. Porque é o seguinte, eu já tive uma Lamborghini e eu demorei pra vender ela, eu demorei praticamente um ano e sete meses. Por quê? Porque isso não vai queimar, né, o carro, né? Isso não vai jogar fora. Então, pra chegar no preço que eu queria, eu levei um ano e sete meses. Olha que legal aqui. Os peixinhos lá. Olha que top. Então, a gente tem que saber, né? Esse carrinho aí, baratinho, a gente queima ele rapidinho. Vende rapidinho. Olha que lugar bonito, né? Bonito esse mercadão aqui, hein? Bem legal. E aqui eu vou pegar o restinho das coisas aí que faltam aí pro churrasco. E aí a gente finaliza a conta aí. Quanto que a gente vai gastar no churrasquinho do final de semana. Olha que bonito, hein? Legal aqui. Ó. Tá vendo esse tomatinho aqui? Olha esse nome aqui, ó. Trebest. Pega e vê se acha a história desse cara aqui. Do Edson Trebest. Deixa eu ver se tá o nome dele aqui, ó. Deixa eu ver se tá o nome dele. Ah, tem site aí. Vê se acha a história desse cara aqui. É bem legal. É bom saber a história dos outros aí. Você saber como que você pode fazer igual esses caras fizeram. Ele que introduziu isso aqui, ó. Tomatinho e cereja no Brasil. Tá? Ele que começou com tudo. Ele é o rei do tomate. Cara, é top. Aí, pessoal. Totalizou 946 agora. Nessa etapa. Tá faltando isso aqui. Hã? Tá faltando isso. Você viu? Isso é pra emagrecer. Isso é pra emagrecer. Olha o que eu achei aqui, pessoal. Pra emagrecer, ó. Chá detox. O cara compra um monte de carne e o chá detox de emagrecedor. Tá faltando depois, né? É, depois. É isso aí, pessoal. Foi o nosso rolezinho do churrasco. E deu isso. 2 mil e 800 reais até agora na minha conta. É, mais ou menos isso aí. Mais uns 100 reais de doação. Quase 3 mil reais no churrasquinho. Burger King. E vamos aqui pra finalizar a nossa conta. E aí, por que eu vou mostrar pra vocês isso aí? Por que a gente ensina que você tem que pensar diferente? Porque isso aqui, cara, tem gente que ganha salário mínimo. Imagina, isso aqui é o churrasco de um finalzinho de semana com os amigos. E tem gente que reclama também de comer churrasco. Numa churrascaria boa, igual o bezerro ali de ouro. Custa, acho que, se eu não me engano, eu não sei o valor. Porque eu não vejo o preço, né, cara? Mas custa, acho que, 200 reais por aí. Por pessoa. Então, aqui eu tô gastando uns 3 mil. Gasolina não conta, né? Mais uns 2 mil e 500 reais. Tá aí, pessoal. Dor de cabeça do caramba. Toda compra feita. Tá? Já fui em todos os lugares. E aí, vamos fazer umas contas agora. Presta atenção nas contas agora. Gastei, então, 2 mil e 800 reais. Só que eu abasteci o carro, né? Que daí tira fora, tipo assim, se for analisar, tira fora do churrasco. Só que é um gasto aí que a gente tem, né? No dia. Então, foi média de 2 mil e 800 reais, 3 mil reais no dia pra fazer um churrasquinho. E aí, se eu vou fazer uma continha aqui pra vocês aí, coisa real, coisa prática, pra vocês entenderem. Deixa eu ligar a luzinha aqui. Deixa eu ligar a luzinha aqui do carro, pra não ficar muito, pra não ficar um vídeo feio. A noite já, já tá escuro. Pronto. Já tá escuro, então, vamos finalizar. É bonito, hein? Lugar que eu achei legal. Bom de comprar, bom de estacionar, seguro. Tá tendo um problema na minha cidade, cara. No Walmart, lá no SANS. Tem muito pedinte no estacionamento. A mulherada tem medo. Se os caras não prestar atenção na gestão aí, o pessoal vai ficar sem cliente ali, né? Tem que tomar cuidado aí. Quando o cara administra as coisas, tem que tomar cuidado com isso aí também. Por mais que a empresa é grande, né? Afasta as pessoas. Tá? Negócio de pedinte no estacionamento confunde com bandido, né? Bandido pode se aproveitar de uma dessa aí. Se ligar, gestão é tudo, né? Pra gente entender o que compensa fazer. Compensa você ir numa churrascaria ou compensa você fazer seu churrasco? Se eu tirar os 500 reais ali da abastecida, mais de 100 reais de uma doaçãozinha que eu dei ali. Que nosso custo do dia deu média de 2,900. Tem um número quebradinho ali. A gente mais ou menos deixa tudo só pra ficar uma conta fácil. A gente vai estar em 14 pessoas. Se tivesse uma pessoa só é ruim, né? Mas em 14 pessoas, aí temos o custo praticamente do preço do churrasco na churrascaria. Então isso aqui a gente tem dor de cabeça. A gente foi em três lugares aí buscar comida, carne, outro tipo de carne e tal. Pra complementar todo o churrasco, bebida. Todas as coisas que precisa mais lá. Uma saladinha diferente, um negócio. E se você chegar aí direto da churrascaria, você não tem dor de cabeça nenhuma, você vai lá e come. O que que é certo? O que que é errado? Dá pra você fazer esse rolê que eu fiz aqui muito mais barato. Tá? Mais barato, mas calculando bem detalhado cada coisinha assim, mas muito mais barato. Tá? Só que eu não quero fazer a coisa mais barata. Eu quero fazer a coisa pra sobrar. Inclusive essa última compra que eu fiz aí, eu comprei muito mais coisa a mais pra mim lá. Sobrar pra mim ali um suco diferente, um macarrãozinho negócio que eu vou comer depois, diferente e tal. Uma bebidinha e tal. Então assim, vai sobrar. Mas, o que que a gente tá mostrando pra vocês? Nesse vídeo aqui. Como é a rotina e a rotina nossa é uma rotina real. Então um churrasquinho básico que a gente faz normalmente aí, de final de semana, ou cada vez que a gente faz um churrasco, é essa faixa aí que a gente fala. É dois mil, é no pior das hipóteses aí, mil e quinhentos reais aí é o que a gente vai gastar. Por quê? Você vai comprar uma carninha ali hoje, qualquer carninha, qualquer coisa, é caro. E aí você, eu não me baseio no homem médio. Existe assim, você pode se basear no homem médio, né? Que é o normal de todo mundo, né? Que é uma escala normal. Tanto é que, em relação a, quando a gente vai no direito, por exemplo, os caras calculam as coisas pelo homem médio. Isso é um erro dos promotores hoje. É porque hoje existe, sim, uma diferenciação. Tinha que tratar com diferença algumas pessoas, tá? Porque eu não concordo em tratar um pobre do jeito como o rico é tratado, tá? Por quê? Porque pesa mais pra eles as coisas, tá? Pesa muito pros caras, né? As coisas. O rico, ele não pode ser muito penalizado por ser rico. Mas, tem pena que pra rico não faz diferença. E pra pobre, né? Enfim. E no dia a dia também é assim. Só que aí que tá. O cara que tem grana, o cara que correu atrás, o cara que estudou, o cara que tem uma mentalidade diferente pra conseguir viver uma vida extraordinária, uma vida diferente. Ele fez pra merecer. Isso aí não vai pesar pro cara um churrasquinho de 2 mil, 3 mil. Por isso que a gente vai na bolsa ali no mercado todos os dias no day trade, buscar aquele calor, aquela emoção que você tem no começo. Com o tempo, vai se tornar o quê? Vai se tornar a normalidade de aceite de risco. Quem arrisca mais, ganha mais. E você vai entender que aquilo ali é normal, natural, pra você ganhar grana. É normal pra você, pra você viver uma vida diferente. Tem muito trader meu aqui, que era iFood, que era Uber, que tava ali, tinha quebrado a empresa. Tem muito cara também que era muito bem de vida, que entrou de qualquer jeito na bolsa e perdeu toda a grana. Só que ele não se acomodou. Ele chegou, foi estudar primeiro, depois, viu que não dava certo um monte de coisa. Foi estudar e começou devagarzinho, buscar um dinheiro todo dia. Pra quê? Pra entender, cara, que é um processo. Tem que ter um progresso ali pra você viver isso aí. Ó, cara, o i3 ali, ó. O i3, ó. Só pra... Que legal, ó. Carrinho elétrico, ó. Olha, batadinha forte, ó. Foi embora. Então, cara, é... O que eu falo pra vocês é o seguinte. O que eu quero trazer essa reflexão é o seguinte. Dá pra você, naturalmente... Fazer o negócio um custo baixo. Dá um custo bem baixo. Ó o outro daqueles carros de coach lá. Aquele que eu falei, Stig Ray lá. Corvette Stig Ray. Olha a cor de... Olha, amarelão. Eu acho feio pra cacete esse carro. É... Aí... Tem como você ter uma vida um custo barato. Ou... Tem como você ir jantar à noite e gastar 500 pau, 700 pau. Falta comer um vinho, umas lasquinhas de queijo. Um vinho lá caro. O negócio... Dá pra você fazer isso aí. Eu... Eu sou da... Da seguinte situação. Eu não passo vontade. Tá? Eu falo pra vocês. Eu não passo vontade. Se eu quiser sair, viajar pra outro país lá e comer no lugar mais top, igual eu fui no Plaza Tini lá de Paris. Plaza Tini, né? Eu falo Plaza Tini, não. É Plaza Tini. Lá de Paris. É o restaurante mais chique de Paris lá. Eu gastei... Não é caro, cara. Você pega o menu degustação dele. Custa 420... Naquela época, né? Não sei quanto tá hoje. Custava 420 euros. Né? Um menu degustação. Comidinha que tem uns negocinhos pequenininhos assim, ó. Dá uns negocinhos assim, uns 6, 7 pratos com um grãozinho de nada no meio ali. Chique, né? Le condomble. Só que eu quis ir. Ah, mas é caro. Fazer o quê, né, cara? Ah, mas é caro. Se eu for calcular hoje, fazer e tal, vai dar... É, é. Se fizer conversão, você tá morto. Só que aquele detalhe. Eu sou um operador de Forex. Eu ganho em dólar. Então, pra mim, tudo que eu vou fazer aqui, pra mim, não é caro. Custou pra mim uma... Um rolezinho desse aí, custou pra mim. Eu ganho em 300 dólares. 300 dólares eu faço assim, ó. No Forex ali. À noite ali, com a turma ali. Entendeu? Então, é... O que que a gente tem que botar em consideração? O que você faz pra ganhar? Como que você vai fazer pra ganhar? Não adianta achar que todo mundo... Ah, uns fazem, outros não fazem. Não. O que que você tá fazendo pra conseguir fazer isso? Você tá correndo atrás? Você estudou pra ter um progresso? Pra entender como é que funciona o negócio da bolsa? Ah, aí você estudou. Ah, mas você estudou de qualquer jeito. Só setupzinho. Tá dando tudo errado. Você não entendeu como que é o negócio, como que é o mercado. Depois que você entender, tem estratégia, começa a tirar dinheiro. Começa a ter um comportamento mais a disciplina. Meu... Aí você vai viver, sim, o resultado do que você aprendeu, do que você teve conhecimento. Até você não se disciplinar, você vai fazer, vai devolver. Vai querer operar o dia inteiro. Vai querer fazer um monte de operação. Eu tenho um GPSinho de mercado ali, o Rota Turbo 700. O cara faz uma operação, um lado do mercado ali, pegou a grana, saiu fora. Todo dia fazendo um pouco dele ali, até se disciplinar, até entender e ter tranquilidade pra fazer outras estratégias dentro do Rota. Show, cara. O cara pode ficar o dia inteiro ali operando se quiser. Só que é demorado. Tem estratégias ali que vão demorar uma, duas horas pra te dar um alvo inteiro. E aí no meio disso tudo, te dá uma... Aquela falta de conhecimento. Você vai querer fazer muita coisa numa mesma situação ali. Aí vem o problema. É igual o cara que tá querendo viver de roleta, de cassino. Isso é ilusão, cara. Você não vai. Você vai fazer besteira. Uma vez ou outra você vai ganhar. E quando você ganha, você se empolga. Você não consegue sacar o dinheiro. Aí você vai ganhar, você vai botar mais dinheiro, perder, mais dinheiro, perder. Quando vê, você cavou um buraco bem grande. E é o que todo mundo que é empolgado faz. Não é a pessoa que tem um progresso faz. É a pessoa que é empolgada. Então tem que entender isso aí. Então se você quiser um dia viver de bolsa de valores, de mercado, de day trade principalmente, você vai ter que entender essa sistemática. Seguir o método, tá? Eu não gosto de cara colado em mim, cara. O cara cola em mim, essas motoqueiras. Ó. Ah, Q3 anda, bicho. Eu gosto do Audi, ele é na mão, cara. Pensa num carro gostoso. Audi, BMW, carro prêmio, né, cara. Eu não gosto de carro usado, né. E aí que eu falo pra vocês, não gosto de carro usado, não gosto de carro e tal. Um carro gostoso, né. Um carro... E discreto, né. Discreto também. Você tá igual quase todo mundo. Igual todo mundo não tá, mas tá bem... Bem no meio aí, sem chamar atenção. Não que isso seja um low profile, né. Porque low profile é o cara que não chama muita atenção. Eu sou discreto mesmo. Eu gosto de ser o low profile, mas de vez em quando a gente tá com um carro diferente, Às vezes o carro diferente acaba chamando muita atenção, né. Mas eu não sou pra esse lado de low profile ou não. Eu vivo minha vida e... Eu cuido do meu e... Eu tento passar pra vocês tudo aí que a gente faz, o que vale a pena. E a conclusão é o seguinte. O que que vale mais a pena? Você se esforçar ali, você tem que correr atrás ali, ó. Correr atrás umas horinhas do meu dia. Eu fui ali pegar uma carninha. Era finalzinho de tarde já. Peguei uma carninha, ajeitei tudo. Vai sair o mesmo preço se chamasse todo mundo e pagasse pra todo mundo o churrasco. Na churrascaria. Tá? Agora, se eu quisesse economizar, daria pra fazer um churrasco desse por 1.500 conto. Não teria a qualidade das coisas. Não teria a abundância das coisas ali. Tá? Então eu fui atrás de qualidade. Atrás de coisa boa. Então é... É o que você... Você quer o quê? Você quer fazer coisa boa? Viver coisa boa? Ou quer... Sempre tá ruim a unha? Eu já ruí muita unha na minha vida. Eu já contei muita moeda pra bater carro. Sabe? Mais de 25 anos atrás. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje eu não penso pra fazer as coisas. Hoje eu ganho todo dia. E o meu foco sempre é ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Eu não penso em... Em custo. Não penso em nada. O meu negócio é que fazia dinheiro. Fabricar dinheiro. Fazer dinheiro. Crescer dinheiro. Fazer ativos. O tempo todo. O tempo todo. Fazer ativos. Produzir. Produzir. Fazer ativos. Por quê? Porque quando você tá pensando assim... Você não tá com a cabeça escassa. Não, vai custar tanto. Não é caro. Não. Não vou chamar tal cara se não ficar caro. Não, cara. Chama os amigos. Serve o melhor vinho. Serve uma coisa legal. Você faz o que gostaria que fizesse com você. Detalhe. Sem esperar nada de ninguém. Nunca esperando nada em troca. Porque senão você se decepciona sempre. Faça o seu melhor. Faça o que você pode fazer pros outros. Faça tudo do jeito certo. Por quê? Sua cabeça vai tá sempre no platô correto. Você vai tá sempre fazendo a coisa certa. Sem interesse. Fazendo a coisa boa. Tá? E é isso aí. Rotina do trader pra mostrar pra vocês justamente você entender realmente o que são as coisas. Óbvio que aí aparece nos comentários o professor de Deus. Já viu falar no professor de Deus? É o cara que sabe tudo. Entende de tudo. Só que a vida dele é uma bosta. Ele não faz porra nenhuma. Tem esse cara aí. Eu chamo o professor de Deus. Que não é o caso que eu não tô mostrando nada de nada. Eu tô mostrando a minha rotina. O que eu faço. E se você entender. Você vai conseguir. Lá na frente. Você pode entender hoje. Mas lá na frente vai fazer parte da sua rotina. Da sua rotina que corre atrás. Que progride na bolsa. Que progride em outras situações aí da sua vida. E aí você vai ter o resultado sim que você quer pra tá vivendo bem. Colhendo os frutos bons. Estar em abundância. Não tá com a cabeça danificada. E não tá com a cabeça escassa. Sem ter prosperidade na sua vida. Então tem um caminho aí que você tem que seguir. E melhorar. Tá? E melhorar. Não adianta nada você ficar sentado em cima de um monte de dinheiro. Sem saber o que fazer com o dinheiro. Se eu falar pra vocês aqui. Se eu te der um bilhão de reais hoje. Tem muita gente que não sabe nem o que fazer. Eu se me der um bilhão de reais hoje. Na minha mãe. Eu sei tudo que eu vou fazer. Sei tudo. Tá? E detalhe. Em menos de um mês. Eu já botei esse dinheiro tudo pra girar. Por quê? Porque eu sei o que fazer com o dinheiro. Às vezes você não sabe. Às vezes você só fica na vontade. Vontade de um carro. Vontade de uma casa. Vontade de ter abundância. De ir no mercado e lotar o carrinho. Mas te falta o quê? Te falta o conhecimento pra você fazer isso aí. E a cabeça tem que estar alinhada. Por isso que eu tô falando pra vocês. Se você não tiver uma cabeça. Uma mente boa. Mais os conhecimentos que você adquirir. Pra conquistar essa grana de todo dia. Você não consegue chegar onde você quer. Não adianta ter dinheiro. Tá? Não adianta. Infelizmente. O dinheiro é consequência do que a gente faz todo dia. Tá bom, pessoal? Inscreva-se no canal. Compartilha. E... Pega a visão aí. A gente deixa nas entrelinhas aí. A gente não quer botar uma regra. Que tem que ser isso. Ou tem que ser aquilo. Mas a gente passa uma visão aí pra você pensar. E aí se você quiser ganhar dinheiro todo dia com a gente na sala. É só entrar no www.checktdpro.com.br Aproveita o Rota. O Rota é praticamente um GPS. Do que o mercado pode estar fazendo aí. E você só aplicar. Colocar suas ordens aí nos pontos. E ganhar dinheiro junto com a gente aí todo dia também. Vamos pra cima. Tamo junto. Abraço. E obrigado aí pra assistir os vídeos. Tamo junto, pessoal. Valeu. Ó a galera aí da meta aí na sexta-feira. Meta no 911. Isso aí é legal. Esse 911 aí é cabalístico. A galera que pegou a meta no 911 daqui a um ano. Você já sabe, né? Show de bola. Meta batida. Meta em 20 minutos. Galera de Ribeirão Preto. Galera do Brasil inteiro aí. Fala pra mim onde vocês estão aí. Essa galera que tá batendo meta. Fala tudo aí pra mim. 911, pessoal. 112, 911. Campo Verde, Ponta Grossa, Banco Tito, Águas Claras, Distrito Federal, Feira de Santana, Búzios, Altamira, Galera Nuguel, Lisboa, BH, São José dos Pinhais, Eco Poranga, Espírito Santo. Olha aí, pessoal. Meta do Rei do Tíder. Ó o Roger, de Santa Catarina. O Rei do Tíder, hein? Luiz Eduardo Mangalhães, Sorocaba. Show de bola, cara. Tamo junto. São Sapê. Maravilha. E aí, pessoal. Aí, ó. A galera esquema bruto aqui, ó. Ó a galera esquema bruto. Os caras aqui, ó. Os caras fizeram mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ó. A galera que tem uma continha um pouco maior aqui, acompanhando junto aqui, ao vivo. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Chama, Nuguel. Aí, pessoal. De 100 em 100 pontos, a gente faz a festa aí. E vamos fazer uma festa grande pra cima, pessoal. É assim que faz. E vamos fazer uma festa grande pra cima. E vamos fazer uma festa grande pra cima.